Vem cá, perninha, vamos mostrar o que é que tem dentro de um camarão internacional, tá bom? Olha a textura desse camarão internacional, tá bom? Isso aqui eu vou mostrar agora, tá bom? E eu vou pegar um também desse aqui, ó, pra ti, perninha, mostrar pro pessoal, tá? O que é que tem dentro de um camarão internacional, tá, perninha? O que é que tem dentro, vó? Como pra te ver? O que é que tem dentro? O que é? Isso aqui é arroz, rapaz. Arroz. Arroz, aquele de caixinha. De caixinha. É. Mais o que? Ah, tem leite de coco, é queijão, é só coisa boa. E esse aqui, o que é esse aqui, ó? Batata falha, né? E esse negocinho verde? Ervilha. Hum, tá, vai. Gente, vamos ver se é bom mesmo, então? Vamos ver. Devemos conversar. Aqui, vó, assim, mostra aqui mesmo, ó, pessoal. Esse aqui é o camarão, né, vó? Esse é camarão, de verdade. Ó o crocante. Tá pensando que era de plástico? Hum, gente, olha ali. É de verdade mesmo, né, ó? É camarão, vó? Nossa. Ó, tu vai comer com a máscara? Eu vou comer com a máscara, vem aqui, ó. Aí, ó, aqui, vózinho, ó, ó. Olha lá. Não, aqui, ah, ó. Hum, hum, hum. Tá bom? Nossa, não. Pega mais. Não, não, é só isso aqui mesmo. Mais um pouquinho, vó. Não, não, não. Já deu. Não, não, já deu. Mais um pouquinho. Não, não, já deu. Não, vó, espera mais um pouquinho, espera mais um pouquinho. Não, não, já deu. Vai comer tudo, vó, mais um pouquinho. Ô, perninho. Só mais dois, só mais dois. Só mais um. Só mais dois. Só mais um. Só mais um. Mais dois. Não, vou dar mais, só mais um camarão pra ti. Aquele vai jogar, vó. Não, aquele ali tá bom. Quem manda lá, velhinha? Queria pros clientes, rapaz. Ô, vó. Queria pros clientes. Não vou comer tudo, essa, ranoto. Tudo mundo dá fome lá, vó. Faz, faz, faz.